Fala pessoal, beleza? Wolfengard aqui com vocês em mais um episódio de Ark Survival Evolved. Estou aqui com meu pai, fala aí pai. Não, estou triste. Por que você está triste, pai? Porque meus dragão morreram tudo, meus dinossauros morreram tudo, meus lobinhos morreram tudo. Mas o lobinho ainda está vivo, mas... Mas vai morrer também. Vai morrer de fome. Enfim galera, estamos aqui para domar bichos novos. Estamos aqui para satisfazer aquela vontade de bichos novos, bichos fortes, bichos poderosos. Galera, eu estava passando ali, dando um rolê de volta de casa, ver se eu achava algum bicho interessante. E fala para eles o que eu achei, pai. É, eu não sei, eu não vi ainda. Você não viu ainda, pai? Então vem cá comigo. Então vamos lá, filho. Vamos lá, vamos lá, filho. Eu fiz um Spyscope, pai. Está no seu inventário. Ah, essa é a surpresinha que você tinha compilado? Essa era a surpresinha. Você deveria ter falado a surpresa antes, viu? Você tem que equipar ele no... 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 Esqueci o nome do item. Cacete. No crossbow, no compound? Não, no... Na sniper. Hum, na sniper. Ah, gente. Ok, ok. A hora que eu tiver uma sniper, eu pego. Eu coloquei aí. Ah, sniper também? Aham. Ah. Hoje eu já estou vendo um sarco 442. É, galera. A gente esqueceu de falar. Quem acompanha os outros canais, ele está sabendo já. Mas, nós agora temos um monte de hiper, ultra, mega dificuldade aí. É X34 de difícil. Então, agora... Não é mais café com leite. Agora o bicho pega de verdade. Ó, está ali. Está ali o bicho. Está ali o bichão. É que ele está na água? Exato. Ele é muito rápido, cara. É um Beelzebulfo B10. Level 544. Eu só vou descer aqui só para conseguir pegar o meu escopo para não bugar e eu cair. Você não precisa. Você não precisa pegar ela na mão, João. Eu sei. É que eu não quero cair, entendeu? Entendi. Quem conhece a Ark sabe o que eu estou falando. Bom, pai. Como que a gente vai pegar esse bicho? Na mão. Então, vai lá. Vai lá. Boa sorte. Na unha. Então, quer dizer que você é o tal do bichão? Não. O bichão é ele, velho. Eu sou o cara que vai pegar ele na unha. Rapaz. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho o escopo e eu tenho o rifle. Mas... Você coloca a escopo em cima do rifle. Eu não tenho o dardo ou sei lá o que que usa. Não, não. Você só vai usar para ver os bichos, cara. Ah, tá. É só uma luneta para você ver o level. Eu consigo ver ele aqui de cima do dragão? Você consegue. Opa! Não, pera, pera. Tem dois sapos? Você está de brinquedo. Não tem dois sapos? Tem um lá perto do espino, né? Exato. Espinal. O que leva aqui? É, eu não estou conseguindo pegar o rifle, não. Você está bem indo tapado hoje, hein, pai. Ah, paciência. Você coloca o rifle na barra e você olha o rifle. Sim, sim. It's simple. Ó, o item está na barra e eu estou olhando para ele, mas eu não consigo ver nada. Nossa, 782. O que? O sapo ou o espino? O sapo. Meu Deus. Esse que está embaixo de mim aqui? É. Ai. Pai, leva o dragão para casa. Porque a gente vai ter que fazer um negócio. A gente vai ter que farmar carne dourada, pessoal. A gente vai farmar e depois a gente volta. Tá, e eu vou levar o dragão para casa. Para me esperar. Ok. Até, pô. Bom, galera. Estamos aqui sobrevoando o senhor sapo. Ou senhora sapo. Cara, tem piranha ali. E piranha pode cagar a minha doma. Tá. Vem aqui. Pronto. Abri o bagulete para mim de novo. Tá. Bom, a estratégia vai ser meu pai largando o flash em cima do bicho. Tá, vai ser interessante você ficar um pouco mais de cima que eu consigo ter visão. Porque aqui está muito perto da água. Eu não consigo... Agora eu já não consigo ver nada. Porque eu estou bugado no meio da sua pata. Tá. Beleza, beleza. Beleza. É esse verde aqui, rajado, né? Já. Tá. E que comece a doma. É assim que eu conseguir travar a mira nele. Aqui você vai ter que trabalhar com linha de predição, cara. A dura que ele não faz o mesmo caminho. Deixa eu ver. Tá. Não? Não. Não estou conseguindo acertar ele daqui. Se eu for para a praia, ele vai vir atrás de mim, né? Uhum. Eu estou vendo uma long shot aqui na minha cara, velho. Ah, não. Não, cara. Estou acertando o flash em você. Eita. Ah, meu torpor está zerado. É, mas eu estou vendo as duas flashs que eu lancei aqui, cara. Tá. Vou entrar, vou pegar o Ketzel. Eu ia falar, faz o seguinte, ó. Vamos tentar pegar ele daqui de cima da pedra. Daqui de cima? É. Você acha que você acerta a flash? Vamos tentar, cara. Você só aguarda aí para ver se... Eu não morro, né? Ah, peraí que tem um dodô aqui do lado. Um elite dodô, 780. Tá, fica aí aguardando, dodôzinho. É, daqui está muito longe. Tem que ser algo mais próximo. Vamos ver o outro ponto. Tá bom, peraí, peraí, peraí. A noite está caindo. Caindo devagar. Pode atravessar a água aí, porque eu não estou vendo nada agora. É, eu estou vendo o bicho andando. É, mas eu não vejo. A pata me bloqueia. E agora você vê? Eu vi ele pulando aqui embaixo de mim, peraí. Tá, você consegue ficar com o dragão virado para cima, de pé? Não, não adiantou porra nenhuma, velho. Ah, meu Deus. É muito louco, pode ser bugo o dragão assim. Não dá mão lá aqui no dragão. Não, não dá mão lá. Peraí que eu tenho que desbugar o dragão antes. Alguém matando alguma coisa, é você? Não. Eu estou ganhando XP. Não. Peguei? Acho que não. Peguei. Agora sim. Nossa, cara. Para andar na pata do dragão está muito ruim, velho. Ah, vou pegar o Ketsel, então. Se eu acerto. Bom, de Ketsel agora, vamos ver se meu pai consegue, vai. Tá. Errou a Rudy? Quase. Acho que aceitou. Errou. Não, para mim não. Para mim também não. Não, acho que está meio bugado, velho. Daí, você vai chegar? Eu vou tentar, cara. Não, está flicando muito para mim aqui. Eu tenho que imaginar um ponto futuro, cara. Já rolou porque você acertou uma flecha, não? Não sei, mas não está ficando bozutinho. Aí, está bugado na terra aqui, olha. Nossa, cara. Me desculpa, eu tenho que levantar porque ele está vindo muito em cima. Tá, foi para a pessoa, hein? Para frente. O problema é que eu bater a gás abalançando aqui, isso ele fica com a mira, tá? Espera aí, cara. Tá, vou acessar para aqui, velho. Nossa, está alagando rudemente, hein? Tá, olha. Cara, eu tenho uma lence MasterCraft aqui, velho. Toma conta do... Do Ketson aí. Vai. Oi, 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 oi. Sobe no quê aqui, velho? Tá, deixa eu tirar uma flecha aqui, já está armada, velho. Tá, estou no pé. Não, não, vou pegar a direção dele. Vamos só você sair. Não. Então, vamos tentar tomar do modo High Square, galera. Eu juro, MegaPlan? Nossa, quanta MegaPlan aí? Nossa, eu vou pegar água também, cara. Eu esqueci que não todo o dragão, pô. Que merda. Olha você. Está entrando devagar. Piaba, meu bicho. Está entrando a cerca pelo menos uma. Engordada, porque, né? O bicho está bugadão, velho. Olha você também. Já vai. Agora acertei, mano. Acertei na uma porrada. Cara, eu não tenho que ir para cima. Tem bicho que pode ser. Não, é ele fazendo baliza. Ah, ótimo. Debaixo d'água ele não consegue dar linguada para não dar percor. Mas, dois mil é a MegaPlanha, cara. MegaPlanha tem dequilo aqui, hein. Está doido, bicho. Vai ter uma enchida de oxigênio. Vem cá, tá, tá, tá? Vamos lá, usando dois glitch do jogo. Mais uma Piranha no Tossum Cé. Mais uma Piranha no Tossum Cé. Nossa, vai ver um mil a Piranha quase. Está louco, cara. Tá, cadê o... O Perereco. Vem cá, Perereco. Ah, bizonhento. Pegou você? Acertou uma linguada, cara. Tá. O que pega é o... O direito. Pegou? Não. Eu não estou vendo você na água, cara. Não, relaxa. Eu vou conseguir subir antes de morrer. Fica tranquilo. Certeza? Opa. O que eu calculei mal, velho. Comecei a afogar agora. E levantar. Beleza. Só vem, sapão. Só vem. Vem cá, sim. Só que tio, vem. Tá. Caraca, mano. Conseguiu? Eu estou caindo na reta dele aqui. Olha que bicho bizonhento, cara. Mano, que dá uma chata. Eu acertei uma. Ai, merda. O que é que fala? Acertei uma, não deixo. Fiquei cansado. Estou sufocando. Por isso que a gente traz um parceiro. Para a gente falar. Estou sufocando e tirar a gente da água. Ah, foi isso? Era, pai. Tá bom? Pegou, agora vai. Bora. Bom, agora, galera, ou vai ou racha, mano? Tamo de crossbow. Tamo de lança. E vai os dois atacar, né não, pai? Não, não. Eita, level 50 mil. Não, 500 mil. Meu Deus. Não, deixa um demônio. Tá ruim aqui no meu fone. Oi? Não tava dando um status de conexão ruim aqui no meu fone. Tá, beleza. O Skype bugado. Voltou. Tá, então. Não sei se tem que respirar. Eu sei que eu achei disso, né? Você lembra? Ah, hum. Não sei se tem que respirar. Pensei que era uma boia agora. Tá argonhando agora, pai? Ah, então, né? Vamos ficar aqui. Nada aqui do passado. Fechado. Beleza. Ah, eu tô acertando e fecha. Só duas águas, não. Três águas. Ué, aqui pra mim tá dando que tô acertando mesmo. Tá, vamos mais um pouco pra frente. Ó, piranha. Piranha. Ah, anda atrás? Morreu, mais piranha. Só tem que tá com cuidado pra não dar paicada no amiguinho, hein? Qual delas? Morreu já. Ah. Tá. Cara, eu acho que esse sapo tá muito do bug, velho. Mas vai passar aqui a porrada mesmo, velho. Não dá pra cima. Realmente, não é possível não, cara. Ah, tudo bem, inteligência artificial ajuda mais, porra. Onde é que você tá? Traz você. Acertei. É, arruma, é louco, hein, barulho. Ó, ele tá indo pra terra, não vai. Aqui ele vai atrás de... Te vai cá pra te dar a linguada. Só que aqui dentro ele não consegue bater na gente. Você não fica com dó? Morrendo. Ah, sim. Eu vou pular ele já tá embaixo da gente, viu? Ó, não esquece de tomar... Tomar estimulante, viu? Tomar o quê? Estimulante pra você não ficar cansado. Ah, tipo, agora? É. Você tá cansado? Eu falo. Vai você pra terra que ele não tá agrado em você. Vem cá, ó. Peraí, vem cá. Já sei o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ter que ir pra terra pra poder tomar estimulante. Tá de zona, hein? Acertei ele, hein? Beleza. Tá vendo que nem doido? Volta aí, sapinho. Volta aí, sapinho. Aí ele vai pra terra, aí ele volta. Ele volta na minha reta, tá? Mas eu não sei se eu tô acertando ele agora se tá voltando. Eu ia falar, caiu, mas não caiu, não. Mas ele tá fugindo, cara. Ele tá fugindo porque eu tô perdendo tá baixo. Vamos pra ele sair. Tá aqui, apanhando pra mim. Tá aqui pra você. Pra você do meu lado. Vai voltar. Vai voltar. Acertei. Começou a musiquinha de novo. Volta logo, sapo. Volta logo, sapo. Não quero perder isso. Isso. Mas eu tenho mais uma. Boa, boa. Vai descer, né? Eita, tirei um susto aqui. Errei, rude. Tá. Acertei. Só não me acerta, hein? Esses caras deixando os bichos morrer, dá um susto, rapaz. Não é? Ih, você tá passando parte de mim aqui. Ah, foi embora. Volta minha raiva aí. Ah, passou longe. Oh, meu Deus. Beleza, acertei. Ah, você foi, ó. Você foi, ó. Foi, ó. Olha mais. Meixadinho de leve. Nossa, cuidado pra não me acertar, cara. Tá com a minha raiva pra você. Tá, tem um macete pra você acertar ele embaixo d'água, cara. Qual que é? Você calcula, tipo, uns dois segundos antes dele, né? Dele chegar a você. Exato. Eu pensei que era a Flick que tava dando pra mim aqui, mas eu tinha percebido isso já. Uns dois segundinhos. Um bicho safado, cara. O bicho é safado porque ele tá fugindo ou a gente é safado por tentar pegar ele embaixo d'água? É, uns dois. Uns arco, 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 uns arco. Nossa, 850. Opa, caiu. Ah, caiu. Tem prime dentro do nosso bicho lá? Não sei. Dá uma olhada lá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Olha só, galera. Um sarco assim de leve. Dê uma porrada a mais nele. Vai dar uma caída bonita de efetividade. Ah, dane-se. 850 já, velho. O que eu quero mais da vida? Tem 43 prime. Ah, traz aí. Apesar que 43 não vai domar. Coloca nele? Não, vai entrar um pouco aí. Dá um bicho ali na frente que eu tenho certeza que vai dar pra ele. Cadê para ser? Bom, galera. Primes colocadas. Caraca, velho. Efetividade foi pra 55%. Mas... Ele tá subindo 200 e lá vai pedrada de nível. Caramba. Meu Deus, cara. Bom, vamos tentar continuar a doma do sapo? Vamos lá, vai. Bora. Vai que agora a gente consegue com a benção do sarco. Nossa. Não dá mal esse bicho que é um pé no sarco. Ah, eu tô fregando flash nele, mas ele nem sente. Só de lança, você jura mesmo? Vou tomar uma lança que eu tenho que sentar de frente pra ele certinho, cara. No time. Aham. Muito chato isso. Peguei. Bateu? Bateu. Beleza. Agora eu vou começar a vir linha reta pra mim. Fica mais fácil. Só pra você. Vai aí pra você. Eu vou ficar aqui de lado. Quando eu ia aparecer na tela, eu vou bater também. Vai que funciona. Só não fica muito perto, hein? Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Eu acho que eu tô acertando. Beleza. Vem, vem. É, eu acertei. Com certeza. Beleza. Faz assim. Você acerta uma, acerta outra em seguida. Tá, sem ficar aí. Ele vem na mesma linha toda hora. Tá tranquilo. Ele tá vindo. Pra você. Errei. Ah, cacete. Vale, começou a rodar de novo. Vale, tá passando aqui embaixo de mim. Acertei. Será tonto. Acertei também. Dei um tiro no vaco acertei. 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 É, eu vim quase que me arredo dos dois. Vim tanta beleza. Acertei. Ah, mano. Relaxa. Ué. Mano, esse bicho só pode tabulear, velho. Na moral. Tá estranho, né? Tá muito esquisito. Dá pra fazer uma armadilha pra ele, mas... Ó. A gente monta uma casa ali fora. E atrai ele pra cair nessa casa. Hum. Tô começando a gostar de ideia. A gente monta aqui, ó. Aí, enquanto um fica de chamariz dentro da casa... Tá mais abogado aí? Não, tô aqui fora. Tô sim, tá? Eu tô abogado, tá? Acho que era, velho. Tá, enquanto um fica de chamariz, o outro fica... Entendeu? Hum, hum. Vou montar a casinha pra ele. Vou montar a casa. Bom, galera. A ideia é a seguinte, ó. Eu venho... Dou uma porrada no sapo. Aí o sapo, ele vai dar aquela afastada. Não que ele venha afastando, eu venho e faço isso daqui, ó. Venho correndo. Passo aqui. E venho pelo lado de fora. Ele vai começar a querer me bater. Vai querer sair. Por isso que ele não vai conseguir pular por causa do teto. Não vai conseguir sair porque aqui vai ter uma parede. E a gente fica daqui de boa sentando ali porrada. Tudo isso na teoria. Na teoria, né? Porque... Né? Ah, só me deu uma parede. É isso daí mesmo? É, você vai colocar aqui só. Aqui, né? É. Tá. Então... Deixa eu... Deixar já no ponto certo. Bora. Tá. Eu tô no ponto certo aqui. Boa sorte. Eu não vou nem olhar pro lado, porque eu não posso? Não olhar pro lado se quem tá passando é o bode. Galera, quais os chances disso da merda? Eu acho que é muito alto, mas isso da merda. É lógico que é muito alto, senão não teria graça, caramba. Vamos lá. Eita, eu tô errando brutamente. Espero que ele não venha pro meu lado e me dê uma porrada. Não, não. Você pode levar tudo pro saco. Acertei. Nossa. Cadê o saco? Ué, ele já tá indo pro teu lado, mas beleza. Acertei outra. Tá vendo pro meu lado? Eles vão me pegar de roubadinha aqui, né? Não, ó. Tô chegando. Ele tá vindo atrás de mim. Ah? Não. Não. Não, tá assim, tá assim, tá assim. Ai, meu Deus. Não, tá não. Ah, ufa. Não, ué. Não, ele tá aqui na barbinha, relaxa. Não, tudo bem. Não, eu quero poder sair com você e eu... Relaxa, menina. Ixi, chato. E aí? Acertei. Como está o link de ZDN? Ah, tá subindo exponencialmente, hein? Olha, ele tá acertando você. Ele tá acertando você. Acertou, agora acertou. Eita, ele estourou a bagaça, né? Estourou. Eu já me engano, ele tá acertando. Eu pego, 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 pego na pátria e saio roando, caralho. Você entende? Ele tá se passando? Tá, mano. Vai, vambora. Ele me desmaiou. Arrancou minhas calças. Ele me deixou aqui. Parado. De rabo pra cima. Como que parece ser um soco. Não sabe, gente? Ele tá voltando para a água. E aí? E aí? Que deu merda, né? O que eu faço? Oi? O que eu faço? Eu choro. Cara, eu não sabia que ele estourava a tete, velho. Eu falei pra você que ele ia quebrar o bagulho. Você falou, não, fica tranquilo aqui, não quebra. Caralho, de agulha. Eu vejo só a silhueta saltitante dele lá na frente. Bicho escroto. Bicho muito escroto. Acordou, linda. Acordei, hein? Nossa, tá com o bundão de fora. Eu tô, ele arrebentou minha calça, cara. Era fleque? Ascendente. E ele quebrou? Aham. Meu Deus. Tá, o esquema agora é arrebentar isso daqui e pensar em algo novo. Beleza, vamos lá. Descuba pronta. Pé de pato. Calça. Pé de pato mangalou três vezes. Ok. Ah, não tem. Não sei se está já me acertando ele. Vai acertar um coelho aqui, ó. É. Vai acertar ele. Vai acertar ele. Vou acertar ele. Acertar ele. Vai acertar ele. Aqui. Certo. Tá, eu acertar ele. Opa, soltou quatrocentos. Ah, tá muito perto, hein? Olha a menina aí na nossa esquerda. Vai. Mas sim, espera. Ok. Tá. Não, saca, vamos falar uma... Você tem? Tá louco. O bicho passou aqui no lado e não fica. Você pode seguir mesmo? Tá pegando os dois? Porque tá... Porque tá rodando os dois dentro do seu lado. Ai. Tá. Sério? Ele tá na terra já, né? Voltou. Outra ponta é sempre. Nossa. Vai ver só a vireta do farm inteira. Tem um pântano pra cruzar, cara. Ah, filha da puta. Você tomou uma linguada? Toma aí. Me arrasta pra fora da água que eu não respiro. Mesmo com a escuba? Mesmo com a escuba. Toma que eu te arrasto. Só apertar e puxar? É, drag, drag body e puxa. Rápido. É. Beleza. Beleza. É, duro que eu também empanhei aqui velho. Não aguenta ficar parado Vamos lá, vamos aproveitar que ele tá na terra Vamos tentar descer flechada nele Ah, porcaria Ah, não, 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 não Galera, voltando pra casa, vamos ver uns conks Doido, mano, ele tem um conking muito forte aqui Leva 700 e lá vai pedra, cara, esse daqui vai comigo pra casa Fora aqui Você dorme Caraca, mano Deixa enrolado, deixa enrolado Ah, se não é você... Ai, o dragão tá tomando image Aqui Ah, mega neura Ah, mega neura Vamos levantar a contezinha Nossa Nossa Então galera Depois de algumas boas horas tentando capturar aquele sapo sem vergonha Nós não conseguimos, infelizmente Porém, nós ganhamos de quebra Um sarco E esse Comp, sei lá do que, das contas aí Ah, negócio seguinte Ah, não conseguimos terminar o vídeo ontem Antes da live Então tô terminando o vídeo hoje Dia 28 Já vou subir esse vídeo agora Então acredito que até umas 6 horas deve estar online já Então galera Dê seu joinha Curta Fale pros amigos Mostre pra todo mundo Várias formas de não conseguir capturar um sapo Então galera É isso aí Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau